Os hobbies é uma coisa que está ficando mais comum no Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo coloca o hobby no currículo. Eu acho assim, que pode ser legal e que você coloque ali, mas que saiba discutir deles. Então, se tem um hobby, eu faço esgrima, então é algo que pode ser interessante se alguém conhecer ou quiser saber mais informações sobre esgrima. Então, não vai colocar uma coisa que não tenha nada a ver com você só para impressionar. Tem que ser um hobby verdadeiro.